Fala, rapaziada! Bom dia! Começando mais um vídeo aí da TV Alviverde. Primeiramente, deixa seu like, ativa o sino, se inscreve no canal, beleza? Bom, rapaziada, pra vocês entenderem o título que eu coloquei aí do vídeo, morreu hoje o Paulo Roberto Martins, o Morsa, pra quem não conhece, ele trabalhou com o Milton Neves, com o Dr. Osmar, quem é da minha idade ali lembra dos programas ali na hora do almoço, onde o Milton Neves fazia ali um programa muito legal, o pessoal se aloprava ali, e hoje ele faleceu, o Dr. Osmar já faleceu, faleceu hoje o Morsa, o Paulo Roberto Martins. E o que aconteceu? Estava aqui no Twitter e o jornalista Quartarolo ligou, fez a ligação da morte do Paulo Roberto Martins com o Abel Ferreira, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, e ele quis colocar o Abel Ferreira no meio, né, dessa notícia de falecimento do Paulo Roberto Martins. Eu tô com o Twitter aberto aqui, olha o que ele falou aqui, o Quartarolo, vou até aumentar um pouco. É que ele falou. Morre o comentarista Paulo Roberto Martins aos 78 anos de idade. Passou por grandes emissoras. Seu último trabalho foi na Transamérica e foi demitida por críticas fortes a Abel Ferreira. Percebeu que tinha exagerado, ligou para Abel para se desculpar, mas o treinador não aceitou. Então, o que tem a ver, né, a morte do Paulo Roberto Martins com essa crítica ao Abel, ele ter ligado e o Abel não ter aceitado? Ele quer dizer, então, que o culpado da morte do Paulo Roberto Martins foi o Abel não ter aceitado, desculpa. Na verdade, também, essa crítica forte passou do tom de ser uma crítica forte, né? Ele chegou a ofender, né, eu não lembro direito a palavra que ele usou, mas ele chegou, né, o Paulo Roberto Martins chegou a ofender o Abel Ferreira, né? Não foi só a crítica, né? Porque crítica é uma coisa, agora você chegar a ofender é outra. Então, a gente vê agora aí o nível do jornalismo brasileiro, né? Esse Quartarolo, que já tem muitos anos de jornalismo, né? Faz muito tempo que ele trabalha com jornalismo, fazer essa associação aí do doutor Paulo Roberto Martins ao Abel Ferreira. Então, quer dizer que ele colocar o Abel Ferreira aí nessa fala, né, num momento tão triste, né, pra família, todos, é inaceitável, né? A galera tá muito nervosa aqui, ó, no Twitter, comentando. Todo mundo se ligou nessa questão, né? Até o nosso amigo Renan Pepe também, ó, comentou aqui, ó, esse post retrata muitíssimo bem o nível que o jornalismo brasileiro se encontra. Já achava o Quartarolo ruim no que fazia. Agora não tenho mais dúvida do que além de ser ruim no que faz, é de uma pessoa sem cartela alguma. Então, o pessoal tá nervoso, né, tá ficando bravo, né, com essa insinuação aí dele. Diz aí o que você acha nos comentários. Parece que eles sabem que usar o Abel acaba dando uma certa ênfase aí, né, da mídia, né, falar do Abel, né, o Doutor Paulo Martins fica muito nervosa, então parece que eles estão usando essa tática. Deixa nos comentários o que você achou sobre isso e meus sentimentos aí pra família do Morse aí. Beleza, rapaziada? Comenta aí, se inscreve, ativa o sino. Valeu!